Com a nova geração de consoles já anunciada e dada a largada, agora a gente fica numa verdadeira guerra de marketing para ver quem vai conseguir liderar no começo dessa corrida, quem vai conseguir o maior número de pré-vendas, quem vai conseguir cativar mais o público com os seus jogos de suas plataformas, os melhores serviços, os melhores acessórios e é claro que um desses fatores que vai influenciar bastante a mente para os gamers, é claro, são os exclusivos, aqueles gamers que você só pode jogar naquele console específico. E olha, para você que pensa que conforme o tempo está passando as coisas estão mudando e exclusivos estão deixando de ser importantes, para a Sony é o contrário, porque galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora eu acho que vamos passar para vocês essas notícias que é oficial galera, A Sony já anunciou que para ela os exclusivos estão mais importantes do que nunca e parece que eles vão focar pesados em lançar exclusivos para a próxima geração de consoles. Exato, cara. A gente tem muitas notícias recentes falando de rumores, também teve confirmações como por exemplo do Horizon Zero Dawn indo para o PC, teve também rumores de Bloodborne indo para o PC. Então a gente vê muito burburinho aí na internet falando sobre a Sony estar deixando um pouco de lado os exclusivos para poder focar também em expandir e ganhar mais dinheiro com outros tipos de serviço e outras plataformas. E também a gente vai debater aqui nesse vídeo, importante falar sobre a estratégia diferente das empresas. Que a Sony está falando isso agora e em focar em exclusivos mais do que nunca e a gente também tem o Xbox pensando totalmente diferente. Então a gente tem aí uma briga boa, uma nova geração muito boa com duas perspectivas bem diferentes. Exato, são duas ideias completamente diversas. Isso pode ter uma repercussão bem, bem inusitada. Olha, eu estou bem curioso para saber no que isso vai dar. Mas olha, antes da gente entrar nesse debate, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite. Então clica no sininho para não perder nada. E galera, como a gente já cobriu aqui na Central recentemente, já foi anunciado que alguns exclusivos de Playstation, como o próprio Horizon Zero Dawn, estão vindo para o PC. Como, por exemplo, a gente teve também todos os jogos da Quantic Dream. Então a gente está falando de Heavy Rain, a gente está falando de Beyond Two Souls, a gente está falando de Detroit Become Human. Todos eles também vieram para PCs. E cara, isso são notícias que vinham desde 2019, começo de 2020. Eram notícias que davam uma perspectiva de o quê? A Sony está começando a liberar cada vez mais que seus exclusivos vão para outras plataformas, e isso está de acordo com o mercado. Hoje em dia, cada vez mais a gente vê, por exemplo, a Microsoft investindo justamente em ter o game que alcança diversas plataformas para tentar lucrar em maiores mercados. A própria aposta do Game Pass é justamente isso. Você compra, por exemplo, o Game Pass Ultimate e você tem acesso a um catálogo de jogos imensos, tanto no seu PC quanto no seu Xbox. E tinha até rumor que eles estavam querendo levar o Game Pass para o Nintendo, querer botar essa porra no Nintendo Switch. Então dá para ver que a Microsoft está apostando em aumentar o seu leque de opções. E a gente pensou que devido a essas notícias do Horizon, do Detroit, do Heavy Rain, a mesma coisa estava rolando com a Sony. Mas olha, após o anúncio do PlayStation 5 oficialmente no último evento do PlayStation 5, The Future of Gaming, parece que as coisas vão ser bem diferentes. Foram um sério diversos exclusivos, como Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank Rift Apart, todos eles exclusivos da Sony. E cara, depois do Jim Ryan ter confirmado que a qualidade dos exclusivos vai ser altamente importante para a PlayStation nessa nova geração, o Simon Rutter, ele que é EVP da PlayStation na Europa, acabou de dizer que os exclusivos se tornaram mais importantes do que nunca. O próprio Rutter, questionado sobre se a Sony não iria conseguir seguir essa tendência que a gente está vendo rolando nas outras editoras, ele disse que os exclusivos são incrivelmente importantes, mais importantes, eu diria, do que já foram alguma vez no passado. Através da sua proximidade com os criadores do sistema, os estúdios da PlayStation são capazes de extrair a sério o máximo da performance do sistema, e isso é um atributo realmente valioso para quem lança um console. A PlayStation pode confiar numa rede de estúdios que conseguem demonstrar a sério as inovações que estamos a tentar apresentar quando os exclusivos são tão poderosos quanto, por exemplo, Marvel's Spider-Man ou Horizon, que são jogos importantes que as pessoas querem jogar. Ou seja, galera, dá pra ver que se você estava com qualquer esperança de jogar um God of Warzinho no PC ou no Xbox, mata já essa esperança, porque realmente a Sony vai começar logo a nova geração com uma aposta bem firme, aposta em exclusivos. Parece que eles vão investir muito pesado em exclusivos, em ter franquias de peso e franquias que você só pode jogar no PlayStation. E isso é uma estratégia de negócio que pode ser muito lucrativa, mas também muito falha, né? Porque, como você mesmo falou, White, a Microsoft está fazendo exatamente o contrário. Agora a questão é, quem vai ser mais o lucro nessa situação toda? Exato. Eu só fico um pouco na dúvida com a Sony, um pouco, por causa de algumas declarações passadas e algumas ações passadas. Por exemplo, lembra que a Sony disse que alguns dos seus jogos, caso precise colocar no PC, ela colocaria? Principalmente jogos multiplayer. Não digo single player, né? Porque single player, mas o cara compra e tal, e joga uma vez, duas no máximo. Mas o multiplayer precisa de ter uma base maior, mais jogadores, um crossplay ali. Talvez lance pra PC. Tipo, o último que saiu aí, o Predador, Hunting Grounds, saiu também na Epic Games, né? Então, tipo, é uma forma que a Sony vê de expandir um pouco o mercado dela. Então, tipo assim, a gente pode estar vendo a Sony falando que vai focar a geração inteira, ou talvez seja a Sony focando agora no começo, tentando passar aquela sensação de, pô, se você quiser jogar esses jogos, você vai ter que jogar aqui no Play 5. E aí, eles podem mudar de opinião depois? Depois de um ano, dois anos de geração, falar assim, não. Beleza, agora que a gente já conseguiu uma base aqui, a galera já comprou o console, agora vão começar a expandir. E tem outra lá, né? Beleza, vamos focar nos exclusivos. Mas a Playstation Now, a Sony também tá colocando exclusivos lá. E a Playstation Now também roda no PC, né? Então, a gente pode ver aí a Sony focando nos exclusivos, mas não necessariamente rodando só no Playstation 5, né? Então, ela também vai poder ganhar de outras formas. Com a nuvem, com a cloud, a Sony pode ganhar muito dinheiro no PC também. Então, tipo, o Playstation 5 tem um SSD extremamente poderoso, né? E a gente até tava discutindo. Cara, provavelmente, os jogos que vão estar rodando, tipo, no talo, que vão ter, tipo, uma performance gigantesca, vão ser os exclusivos da Sony. Por quê? Porque vai ser feito exclusivamente para o console, velho. E, claro, se for botar na Now, vai rodar na cloud. Então, tipo, não precisaria rodar no PC. Mas pensa o SSD, como vai ser produzido para aquele console. O jogo vai poder fazer coisas absurdas. Como, por exemplo, Retina & Clank. Tu viu a gameplay comigo lá na conferência que a gente cobriu, né? Mano, tu viu o tanto tipo artículo que tinha na tela? Aquilo precisa de um SSD muito foda. Então, é isso, cara. Eu acho que eles têm mesmo que focar nos exclusivos para a gente poder ver também o poder do console. Porque, vamos pegar uma CD Projekt, vamos pegar uma empresa aí, uma Square Enix da vida. Quando eles produzirem jogos, eles vão ter que sempre prezar pelo geral. Eles não podem fazer uma versão só para o Play 5 e depois fazer uma para o Xbox, uma para o Switch, uma para o PC. Não. Se o PlayStation 5 tem um SSD poderoso e os outros são um pouco mais abaixo, o Xbox tem o SSD, mas não é tão rápido como o do Play 5. Eles vão ter que produzir com base no SSD mais fraco. Entendeu? Então, tem isso também. Então, os exclusivos, para mim, tem que ser o foco para a gente também ver o poder do console e exclusivos também, querendo ou não, vêm de console, né? Agora, no início de geração, você vai ver. Pô, e aí, eu vou escolher aqui tal jogo do Xbox ou prefiro tal jogo do PlayStation? E aí, o cara decide também o console. Não é todo mundo que faz isso, mas é uma boa parte, né? E é foda que, por exemplo, eu sou um cara que odeia exclusivos, né? Por mim, a gente teria todos os jogos disponíveis em todas as plataformas. Exato. Para todo mundo ter acesso, independente da sua questão financeira, independente da questão de qual plataforma você gosta mais, né? Cada um teria a melhor opção. Mas, infelizmente, não é o que está acontecendo, né? Acho que o único lado positivo é como você falou, né, White? O fato de ele ser exclusivo vai, em tese, levar o uso do sistema, vai, em tese, levar o uso do console ao máximo. Então, você vê ali que, realmente, em exclusivos, o PlayStation 4 Pro estava estralando os gráficos, enquanto outros games que são multiplataforma não alcançavam esse nível de detalhe gráfico. Então, tem os benefícios e tem os malefícios. Mas, honestamente, cara, eu gostaria muito de ver a Sony tomando um outro rumo. Pena que ela não vai tomar, porque, como você mesmo falou, exclusivos vendem consoles, né? Não dá para negar que, por exemplo, a geração passada... Porra, a geração passada, a gente teve uma quantidade absurda de exclusivos da Sony que vendia um console por si só, né? A gente teve God of War, a gente teve The Last of Us Semester, que fez a galera comprar só para poder ver a atualização. A gente teve a franquia Uncharted. A gente teve diversos jogos que fizeram a galera, literalmente, sair do muro. Eu vou comprar um Xbox ou vou comprar um PlayStation? Só pelo fato dos exclusivos. Então, assim, vendo que a Sony está, novamente, apostando numa fórmula que deu certo na geração passada, eu acredito que agora, nessa geração, é aí que vai ter exclusivo pra cacete. E, honestamente, como eu falei, eu não gosto de exclusivos. Por mim, não tinha. Mas, se for para ter, que pelo menos sejam exclusivos de qualidade, que sejam exclusivos fodas e que a gente não tenha, por exemplo, a porra do Crackdown 3. Eu espero que, honestamente, também, a Microsoft siga esses passos e não, literalmente, ter exclusivos. Ter exclusivos da plataforma Xbox, né? Libera para PC, libera para outras plataformas, mas em investir no potencial dos seus estúdios. Porque, veja bem, a gente teve alguns lançamentos do Xbox na geração passada que foram decepcionantes pra caralho, né? Inclusive, muitos que a gente queria ver e não teve. Que era, por exemplo, aquele lá que você, até hoje, da Platinum, tá sonhando, que é a porra do Scalebound, né, cara? Eu cruzo meus dedos, quem sabe um dia eles voltam atrás e fazem. Mas, tá na hora, justamente, da Microsoft investir o máximo possível nos estúdios que ela já adquiriu, nas franquias que ela já tem de nome, já tem peso. E, cara, fazer essa geração ser a melhor geração do Xbox. Vamos ver em julho, né? Porque dá pra ver... Vai apresentar os jogos em julho agora. Eu tô confiante, cara. Porque dá pra ver que a Sony vai começar com tudo. Ela vai investir pesado em games, em franquias da Sony nessa geração do PS5. Eu espero que a Microsoft faça a mesma coisa e que essa caralhada de estúdios que eles compraram do Xbox Studios tragam também games de peso pra essa geração. Eu tô confiante, cara. Eu gosto do Phil Spencer, eu acho que ele tá no caminho certo. E eu gosto do Game Pass também. Então, tipo, todo jogo que lança do Xbox tá lá no Game Pass por um preço de assinatura. E é estratégias diferentes, né? Estratégias diferentes. E você tava falando aí da geração passada de exclusivos, cara? Concordo, cara. Foi mais também uma junção de fatores também, né? Porque pensando em começo de geração, o PlayStation era mais forte também, né? Ele era mais poderoso. Então, tipo, pra escolher, você tinha ali um console mais forte com promessa de alguns jogos aí durante a geração, né? Que a galera gostava. Junto a tudo isso, a galera acaba escolhendo, né? Então, mas essa geração eu acho que tá mais parelha. O Xbox tá mais forte. O PlayStation já mostrou jogos bons. Agora vamos ver se a Xbox vai contra-atacar com outros jogos. Eu acho que tá muito mais parelho na questão de escolhas. Mas em questão de estratégia tá bem diferente, né? O Xbox quer ganhar de tudo quanto é lado, né? Porque tem aquela coisa, né? A gente que é público vê muito... Provavelmente nesse vídeo vai ter muita gente se xingando aqui. Meu console é melhor, o seu é melhor. Isso acontece, velho. A galera gosta de fazer isso. Mas vamos falar a real? Pra empresa, vamos pegar duas empresas. Microsoft e Sony. Você acha que a Microsoft tá tentando derrubar a Sony e a Sony tentando derrubar a Microsoft, cara? Sinceramente, na minha opinião, as duas empresas sempre vão focar no lucro. Se a Microsoft tá fazendo lucro, eles tão felizes. Se a Sony tá fazendo lucro, eles também tão felizes. Entendeu? Então é basicamente isso. São duas estratégias diferentes. Vamos ver quem vai se dar melhor. Mas, sinceramente, eu fico feliz que as duas se deem bem. Porque assim a gente vai ter sempre jogos bons dos dois lados, né? E a galera sempre fala Ah, vocês não apoiam exclusividade. Pensando no consumidor, a gente não apoia exclusividade. Porque eu queria poder escolher onde jogar tal jogo. Mas também tem o outro lado de que Ah, tem concorrência. E eu concordo com vocês. Se a Sony faz um jogo bom agora, a Microsoft agora vai ter que vir e devolver na mesma moeda ou até melhor. E é isso. Eu concordo com vocês. Exato. Olha, galera. As estratégias já estão aí em público. As apostas estão na mesa. E agora é uma questão de tempo, né? Vamos ver qual das duas estratégias vai dar mais certo. Elas são completamente distintas, mas existe sim a possibilidade de ambas darem muito bom e ambas darem muito dinheiro. A questão é que a gente só vai descobrir isso com o tempo. Então vamos ver o que essa geração vai dar. Vamos ver qual das companhias vai se dar mais bem. E numa situação ideal, acho que todo mundo vai se dar bem. Todo mundo vai ganhar grana. E a gente vai ter game fantástico pra caralho pra jogar. Seja exclusivo ou não. Exceto no stage, porque stage não é uma piada de mau gosto. Olha, galera, de qualquer maneira, eu quero saber a opinião de vocês, né? Agora que vocês estão cientes dessas novidades do Playstation, o que vocês me dizem disso tudo? O que vocês estão ansiosos? O que vocês apostam? Deixa super nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!